E aí Puta que tem gente pra caralho é Porto Porto Caralho Tá jogando de scav? Cara, agora eu tô de PMC véi PMC pra quem não sabe o personagem principal é seu, tá ligado? É seu main Mano, os caras jogaram bomba? Arma de civil, só tem single É, mó merda essa arma aqui Mas é o que eu tenho A arma do FPS hoje tá baixo véi Eu tava jogando a 100 FPS ontem, agora tá 50 véi Eu tenho algum maluco véi, na real véi Foda-se Vê mano, você só vai tomar o tiro e aceitar Não tenho o que fazer, foda que eu tô Não tenho onde carregar loot véi Tem que abrir mão de alguma coisa ou outra Mas só 6 balas também, nem compensa Os dormitórios é aqui já Não sei que tem um escape ali, cês tão vendo? Aquele carro ali ó Eu acho que ali é o meu escape Foda-se que eu não matei ninguém véi O bom seria jogar Factory, Factory tem bastante trocação Não sei porque meu FPS tá caindo muito no jogo véi Assim, de forma que não tava caindo antes não Por que que eu não posso extrair? Ih, eu tenho que pagar ainda rubles Pra sair daqui Vai se foder Tenta usar a chave lá nos dormitórios Foda-se que eu tô sem Eu tô sem buchila pra carregar loot véi O que eu poderia fazer nos dormitórios É tentar matar alguém véi Mas eu acho muito fechado ali Vou tentar ir pro old gas station Pra ver se consigo matar alguém lá Porque como ali no Ali eu tenho que pagar rubles Pra vazar Não tô afim de pagar meus rubles não Aqui sempre tem treta véi Sempre tem treta Por isso que eu vou bem mocado aqui mano Quando eu tô agachado eu não faço barulho na grama Tá ligado? Aqui sempre tem treta mano Aqui é o gas station O de gas é mais pra lá Bom que você arrumasse algum amiguinho pra jogar né mano E daí jogar em dois dá uma segurança maior Porque tipo tá um cobrindo o outro Também não né Pode dar mais Pode dar merda do mesmo jeito Vamos dar a volta aqui não Ué Eu dava a volta nesse bagulho aqui mano Tô enganado Não tá certo Eu vim aqui por trás desses Esses tanques aqui véi Escuta alguém também Mapa do shopping eu vi Tem muita entrada também Muito loot né véi E aí Jock e aí Tomás Como é que você tá? Tranquilo meu irmão Não vê ninguém véi Tem scav Eu sei que no old gas station Sempre fica em scav lá Então pelo menos em scav eu vou matar Mas é um xp Vai ter live amanhã? Se sim do que? Cara... Eu nunca sei do que que tem live no meu canal Pra ser tipo na verdade Por exemplo Hoje eu joguei o dia inteiro o airface Eu joguei off stream porque eu tava gravando o vídeo tá ligado? Ah esse cara morreu Será que compensa tentar avançar no loot do corpo dele? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho pra extração Tenho 31 minutos Se pá Compensa ficar meio de olho aqui Por isso eu pego algum desavisado Fico aqui deitadinho Só esperando tá ligado? Também posso tomar de lado né? É que tá Com risco que eu posso tomar Mas porque esse cara morreu Ninguém foi lutear ele ainda Que ele tá com um skip ali no corpo dele Será que ele vai ser luteado? Ele morreu por um scav? É aí que tá do jogo Esse é o clima de tensão Eu vou lá Posso estar luteando ele e tomar um tirambaço Entendeu? Eu gravei muito vídeo de airface pra vocês Viu clã? Pra quem curte airface que tá na live Nossa eu gravei muito vídeo de airface hoje Ficaram partidas boas cara Vou ver se eu vou soltar com Com o decorrer do tempo Cara eu vou dar uma arriscada mano Pode ser que eu tô Me matando aqui Mas eu quero ver o loot do cara mano Vai que o cara tem um loot bom e tal Sei lá mano Eu tô com queda de fps nesse jogo Não tá legal O Colo Colo fez um gol já O Corinthians tomou no Zara Goiaba A proposta do jogo é... Ó tem dois caras aqui véi Não sei se um matou o outro Não sei qual é que foi da treta aqui Mas teve treta É cacabola Calca de saiga eu já tenho É cacabola O cara foi looteado viu É louco irmão A gente ganha na loteria Vai filho da puta Coloca essa porra fora que se foda Aqui no bolso Mano eu quero que se foda esse veste aqui Dá pra eu jogar ele pra outro lugar véi Não vai ficar mó confusão Não tem nada de importante aqui nele também não Vou descartar Vou pegar esse aqui véi Minha visão tá assim eu tô precisando de água? Não Não tá meio turva? Minha visão tá turva Olha essa K aqui mano Bolada parceiro Minha visão tá ficando turva Eu sei que essa arma aqui é uma bosta Não consegui pegar essa mochilona aqui véi Maluco tão tudo nada Os caras tão tudo tudo nada Não tem uma bolsa maior pra pegar tudo esses bagulho aqui vai É bom Puta Olha esse bagulho mano Granadinha 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 mano Porfina que é excelente Vou dropar umas balas aqui véi Pra pegar essas porra aqui mano Bateria que se foda Granada Bala que se foda Vou pegar isso aqui Tomar essa água aqui que nem sei pra que serve Bora Eu vou tomar um tiro de um bote Pra aprender pra largar a mão desse trouxa Mano agora eu vou vazar véi Ah cê é louco mano Isso aqui é coisa rara nesse jogo parceiro Cê não tá entendendo Vou vazar Por que minha visão tá assim do jogo mano É porque É o tempo do jogo Qual que é isso aqui vocês sabem mano Minha visão nunca ficou assim Acabei de me hidratar não tô com sede Não tomei tiro não tomei nem dano nesse jogo É louco parceiro tá dando bom Isso aqui é caixa de munição véi Que eu tô ligado Caixa de munição que eu tô ligado Se tivesse uma bag maior né mano Não cabe mais nada véi Cabe mais nada pra mim aqui véi Botado dos bagulho Por causa do óculos? Ah por causa do óculos? Carinho? Ah entendi mano Isso aí é o capacete com óculos Obrigado clã Obrigado Acho que eu tava morrendo Acho que eu tava morrendo véi Na moral eu fiquei até em choque Cara agora eu tenho que ficar muito esperto véi Quero muito sair com essa arma aqui véi Quero muito sair com essa arma véi Então vou tentar jogar Pra onde tem que ir mesmo? Bom vou pôr o de Gas Station que é onde eu sei tá ligado? Escutando Scav E dentro véi Matei o maluco Não vou passar véi Vou trocar bala com esses Scav não Ou vou Vou morrer mano Mano imagina se eu morro Vai ficar muito puto Vai ficar muito puto Vai ficar muito puto Dead Cara tô achando muito colete véi Mas não tem espaço véi Que raiva mano Essa mochila aqui é melhor né Eu tô ligado Vou botar uma mochila dentro da outra Carrego mais Vou conseguir carregar esse colete véi Carregar só o que dá mesmo e boa Ah essa arma aqui que eu preciso véi Puta e agora mano Fudeu Essa arma aqui eu preciso pra missão velho Puta tô fudido mas eu vou dropar essa aqui que é boa pra caralho Com certeza é boa véi essa arma Ah mas essa arma aqui é muito frequente eu encontrar velho Eu não vou arriscar perder essa arma véi Na real Depois eu pego uma dela de um Scav Qualquer Scav tem isso aqui Tá ligado? Essa aqui eu preciso de 3 dessa pra fazer a missão Eu tô tão cheio de loot que eu vou Vou nem brincar mano Depois eu completo essa missão Puta aqui tem gente pra caralho véi Morto Morto Caralho Já vi Matei Dá uma olhada e vê se não tem mais véi Caralho que susto irmão Tá maluco Vou até usar essa porra aqui só de segurança Sei lá vai que eu tomo um tiro do nada aqui e morro Idiota Quero pegar essa mochila aqui só velho Que mochila gigante desse cara Abaixa de viseira pra proteger mais Boa calma mano, boa cal Vamos vazar daqui Sei que pode, sei que eu poderia ter Sei que eu poderia pegar mais loot véi Mas não vou arriscar não mano Esse jogo quanto custa? Aí de que? Cara, eu vou explicar pra você mano Deixa eu só fazer a extração Ô joke, eu já te explico certinho Como é que funciona o game, tá ligado? Fica na paz que eu já te explico Ué, não é aqui? Não é aqui que eu extraio o clã? Ué? Não é aqui mano que eu tenho que extrair? Que? Que? Não é aqui? Ou dessa vez foi aqui dentro? Ah mano, só faltava Ué? Ué mano? Ô clã, ué? Não era o Old Gas Station aqui que eu tenho que extrair mano? Porque quando, aqui no mapa você tem tipo o escape pra PMC e o escape pra scav Realmente, tem isso? O problema é que Aqui tá mostrando que tem escape pra Pra PMC É o que eu tô aqui no caso Que é aqui dentro mano Mas e aí, por que que não tá aparecendo? Eu vou tá, cara, eu vou tentar então Naquele ZB1011 Que é perto ali do 12 Que é perto ali do Factory Farner É só eu sair daqui Seguir reto pela direita até o fim do trem Já usaram? Ah, por isso? Tem isso também? Entendi Eu nem sabia que tinha isso mano Puta, então... Que pariu Vou tentar pela aquela ZB Puta, foda que... Agora fodeu mano Agora eu tô em choque mano Agora eu tô com medo Vou tentar aquela ZB É... 1011 ali, véi Quero muito sair com esse loot Quem puder me dar uma força e quem manjar um pouquinho do jogo Puder ajudar o Jokerzinho É de brincadeira E também é uma saída? Será que eu... Toda vez eu trombo nessa porra Será que eu não... Aqui não é pra mim, né véi? Tem nada a ver comigo Podia ser, né? Ah, aqui é! Aqui é! Aqui é ZB 1012 Não acredito mano Não acredito Não acredito Porque a gente saiu com esse loot Ah, esse aqui foi bom, hein? Essa aqui foi top, hein clã Caralho Que da hora mano Esse loot foi muito pica, mano 4.000 de XP, véi 4.000 de XP, mano Top, véi Será que eu também matei só a Skev, né? Mas enfim Mas, né? Que se foda, véi O negócio é ter XP, véi Da hora, mano Da hora, ó Nossa, quase... Nossa, olha o tanto que eu upei, mano Caralho Lê 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 O Jokerzinho deu sorte 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 Muito bom Dê, o Jokerzinho deu sorte O Jokerzinho deu sorte Obrigado.